Então, retornamos agora à ordem previamente estabelecida da pauta. Item de número 1, processo 48.500.00.1997.2017.67. Trata-se da homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão de geração 1 de 2017, ANEL, destinada à contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e de potência, nos termos das portarias do Ministério de Minas e Energia 123 de 2013 e 133 de 2017. O relator é o diretor Reivio Barros dos Santos. A sessão pública do leilão de geração de número 01 de 2017 foi realizada no dia 27 de setembro de 2017, na sede da B3SA, antiga BMV ou Vespa. Na ocasião foi licitada a concessão de quatro usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas, nos termos da Lei 12.783 de 2013. As usinas e as proponentes vencedoras com as respectivas propostas estão relacionadas na tabela a seguir. Foram divididas em quatro lotes. O primeiro lote consiste da usina hidrelétrica São Simão, o segundo lote B da Jaguara, o terceiro C da Miranda e o D de Volta Grande. Inicialmente, tinha-se uma expectativa com a bonificação de autônoma mínima do valor total de 11,055 bilhões. Tivemos como proponentes vencedores no lote A a Spic Pacific Energy, no lote B o consórcio Engie Brasil Minas e Geração, no lote C, Miranda, consórcio Engie Minas e Geração, e no lote D, Volta Grande, em Neobrasil S.A. Para cada lote, nós tivemos ágio. O lote A São Simão, nós tivemos um ágio de 6,51%. No lote B, Jaguara, nós tivemos um lote de 3,59%. No lote C, o H é Miranda, um deságio razoável de 22,43%. E no lote D, de Volta Grande, um ágio de 9,85%. De tal sorte que o ágio médio, quando fizemos a composição de todas as usinas, deu um valor da ordem de 9,73%. As proponentes vencedoras entregaram na sede da ANEL o prazo, no prazo estipulado no cronograma de eventos do certame, até 10 de outubro de 2017, os documentos de habilitação especificado no edital. A Comissão Especial de Citação do Céu analisou a documentação apresentada pelas proponentes vencedoras, realizou diligências para o crescimento e ou barracioninhamento de falhas e concluiu pela habilitação da SPIC, Pacific Energy. Empresa sediada na Austrália e controlada pela chinesa State Power Investment Corporation da ANEL Brasil SA e do consórcio ANEL Brasil Minas Geração, composta pela empresa ANEL Brasil Energia SA, com 99,99% de participação e ANEL Brasil Energia comercializadora com 0,01%. E por estarem com a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos estipulados pelo edital, bem como a de plentes com as suas obrigações setoriais. Destaca-se no relatório de análise da documentação de habilitação divulgados no site da ANEL na internet, a recomendação para homologar o resultado e adjudicar correspondente ao objeto leilão 01-2017 e após a publicação do espaço correspondente à habilitação em tela e à fruição do prazo do que trata o item 12.1 do edital ou, conforme o caso, após a decisão quanto a eventual recurso interposto. Os resultados das mencionadas análises constaram no espaço 3.469, referente à habilitação das empresas SPIC Pacific Energy e ANEL Brasil SA, e o número 3.480 relativo ao consórcio ANEL Brasil Minas Geração, publicado no Diário Oficial da União, em 16 de outubro de 2017, e também em 17 de outubro de 2017, respectivamente. Decorriu do prazo legal 5 dias úteis, que trata o item 8.12 do edital, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações realizadas pelo relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão de geração 1 de 2017, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. O edital do leilão 01 de 2017 estabelece que as proponentes vencedoras deverão entregar na sede da ANEL os documentos de habilitação de forma a comprovar sua qualificação jurídica, técnica e econômica financeira, bem como sua reglamentação fiscal e trabalhista, conforme disposto na secção 8 do edital. Após a instrução processual consubstanciada em relatórios de análise da documentação de habilitação de 13 e 16 de outubro de 2017, a CEL encaminhou o processo para apreciação dessa diretoria, indicando que todos os proponentes vencedoras atenderam os requisitos de habilitação estabelecidos no edital do leilão 01 de 2017. E, por considerar a recomendação favorável à manada da CEL, julga-se adequada a homologação do resultado e a dedicação do objeto do leilão 01 de 2017, destinada à contratação de concessões das unidades elétricas, ou em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e de potência, nos termos das portarias do Ministério da Energia, o de número 123 de 2013 e 133 de 2017. Diante do exposto, com base nos documentos constantes nos processos 48.500.0019.97.2017, dígito 67, voto pela homologação do resultado e a dedicação dos lotes do leilão de geração 01 de 2017, relacionados no quadro a seguir, nos termos das propostas financeiras apresentadas e ratificadas na sessão pública do dia 27 de setembro de 2017. Portanto, o lote A, correspondente à usina hidrelétrica São Silmão, a vencedora a Spic Pacific Energy. O lote B, Jaguara, a vencedora consórcio Engie Brasil Minas Geração. O lote C, da usina de Miranda, consórcio Engie Brasil Minas Geração. E o lote D, da hidrelétrica Volta Grande, da Enel Brasil S.A. Voto ainda, com base na delegação de competência conferida pelo Decreto 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto 4.970, de 30 de janeiro de 2004, e nas conclusões de parecer 0435-2015 da Procuradoria de Juntanel, por autorizar a celebração dos correspondentes contratos de concessão nos termos das minutas anexas devidamente visadas pela Procuradoria Federal Juntanel. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela homologação do resultado e adjudicação dos lotes do leilão de geração 1, 2017, Anel, relacionados no quadro a seguir, nos termos das propostas financeiras apresentadas e ratificadas na sessão pública do dia 27 de setembro de 2017, que é adjudicar, então, o lote A, que é a usina São Simão, a Spic Pacific Energy, o lote B e C, que diz respeito às usinas de Jaguara e Miranda, o consórcio Energy Brasil Minas Geração, e o lote D, que diz respeito à Volta Grande, a Enel Brasil S.A. Também decidiu, com base na delegação de competência conferida pelo Decreto 4.932, de 2003, com redação dada pelo Decreto 4.970, de 2004, e nas conclusões do parecer da Procuradoria, por autorizar a celebração do correspondente contrato de concessão, nos termos das minutas anexas devidamente visada pela Procuradoria Federal junto à Enel. Próximo item.